Boa tarde, estamos lá pela TV Tony Bahia Notícias, o programa Momento Esportivo. Estamos ao vivo, ao vivasso. Hoje é quarta-feira, dia 16 de janeiro de 2019. A partir de agora, você vai ficar aqui comigo com todas as informações da Copa Senhor do Bonfim de Futsal 2019. Na cidade de Choraxó, próximo dia 17, a grande abertura. E você vai ver logo após o intervalo, aqui, uma entrevista exclusiva com outro Romário. Agora Romário de Sertão, o Romário da equipe do Cascavel. Ele confirma a contratação do goleiro Cícero Carrapato. Estivemos mais uma vez, ali no ginásio, o professor Lázaro Alves Pereira, acompanhando o treino da clínica Sorri A e B. Pela primeira vez, um dos três reforços compareceu ao treino. O goleiro Theo, da cidade de Belém, esteve hoje na Barra do Tarrachil. Vocês vão também ficar sabendo de tudo sobre esta competição. Que competição? Copa Senhor do Bonfim é aqui na TV Tony Bahia Notícias. Logo após o intervalo, eu estarei de volta aqui. Está no ar, o programa Momento Esportivo com Tony Bahia. A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo Momento Esportivo Um resumo das principais notícias esportivas da região. A partir de agora, com Tony Bahia. Foi rapidinho. Já estamos de volta. Momento Esportivo, TV Tony Bahia Notícias. A TV mais perto de você. Vamos diretamente para o ginásio, o professor Lázaro Alves Pereira, onde a nossa reportagem esteve ontem à tarde, acompanhando o treino da equipe da Clínica Sorri. A e B teve a presença do presidente da equipe. Será que é bronca que vem por aí? Veja na nossa reportagem. Durante a preparação física, o presidente da equipe Clínica Sorri, Dr. Ivelino Nimi, ficou ali isolado com o treinador Magão. Eles cochichavam, falavam alguma coisa sobre o treino. Vocês estão vendo aí com a imagem exclusiva da TV Tony Bahia Notícias. Em seguida, o treino foi de alongamento. Vocês estão vendo aí as imagens. Murilo Bahia, o Raí, lá no fundo, o Suene, também o preparador físico, o Marlo. O Theo compareceu ao primeiro treino dele da semana. Aí, o treinamento físico da equipe da Clínica Sorri, que vai estrear quinta-feira, dia 17, na cidade de Chorrochó, Bahia. O alongamento durou aí cerca de 40 minutos. Logo após, os jogadores fizeram aí a tradicional corridinha ali na quadra, sobre a quadra. A equipe da Clínica Sorri vai contar com todos os seus jogadores nesta quarta-feira. Thompson e o jogador Tentena vão estar presentes. A novidade do treino, como eu acabei de falar, foi o goleiro Theo, que teve algumas dificuldades, já que ele vinha sem treinar. O treinador físico, Marlo Ramos, deu uma forcinha ali ao goleiro Theo. Como vocês vão ver agora nas imagens, o Theo, tendo a ajuda aí do preparador físico, Marlo Theo, foi campeão pela equipe da Clínica Sorri da Copa de Assis, na edição 2018. Para muitos, Theo foi a grande surpresa da competição. Fechou o gol. Olha aí o aquecimento no ginásio professor Lázaro Alves Pereira. O Theo, ele vem da cidade de Belém de São Francisco, junto com outros dois reforços, que vem do Ceará, o Thompson e o Tentena, que vem da cidade de Abaré, Bahia. Vamos retornar para o estúdio da TV Tony Bahia Notícias, com Tony Bahia, que tem mais novidades sobre a Copa Senhor do Bom Fim de Futsal 2018. TV Tony Bahia Notícias, ao vivo, ao vivaço. O presidente ali, o Rivelin, o Dr. Rivelin Nímio, cochichando com o treinador Magão, ajustando ali os últimos detalhes. Isso, olha, o Theo teve também. O Theo teve lá, marcou presença, fez treino físico, teve algumas dificuldades. O professor Marlo Ramos deu uma forcinha a ele, ele bateu uma bolinha. Em seguida, ele cumprimentou os seus colegas e disse que está pronto para a estreia da Copa Senhor do Bom Fim. Estreia da Clínica Sorri. O jogador Thompson vai estar hoje, hoje aqui na Barra do Tarrachio, para o treino. A TV Tony Bahia vai estar lá, vai estar lá novamente. Vamos retornar para o ginásio, o professor Lázaro Alves Pereira. A TV Tony Bahia vai estar lá, vai estar lá. A TV Tony Bahia vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá. A TV Tony Bahia vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá. A TV Tony Bahia vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá. A TV Tony Bahia vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá. A TV Tony Bahia vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá. A TV Tony Bahia vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá. A TV Tony Bahia vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá. Vamos 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 lá. Esse ano de 2019 disputará a Copa Senhor do Bonfim, de futsal. A ideia em criar a equipe Cascavel veio logo após o rompimento, a minha saída do time dos pitoseiros. E aí eu tive a ideia de montar e fazer a equipe do cascavel. Com fé em Deus vai dar tudo certo, vai dar o resultado positivo, que é o que esperamos. Vamos lá. Vamos lá. É o resultado positivo, né? Já foi campeão por diversas vezes na Copa TV Grande Rio de futsal, bem como também já foi campeão da atual Copa que nós vamos disputar, que é a Copa Senhor do Bonfim de futsal. Então, é um goleiro experiente, é um goleiro que conhece a competição e vamos trazer também dois jogadores da cidade de Petrolina. É o jogador Neguinho Dorto e o jogador Amor Cacê. Eles recentemente disputaram a Copa em rodelas, né? Copa de futsal em rodelas. E gostei dos jogadores, são bons atletas e vêm aí para ajudar a equipe do cascavel. Esperamos sair aí com resultado positivo, né? Nunca podemos pensar negativamente. E vamos aí, vamos à luta, pés no chão, né? Sem sapato alto e aguardamos sair com resultado positivo. Pois é, Tom. O movimento que houve foi com a equipe dos pitoseiros, né? Fora de quadra, fora das competições. Sou muito amigo de Lucas e de todos os dirigentes lá. Tenho uma amizade muito boa, tenho um vínculo muito bom com todos eles. Inclusive, na última balada dos pitoseiros que esteve lá, eu fui lá prestigiar eles como amigo, como pessoa, entendeu? Não tenho nada contra nenhum deles. Todos são meus amigos. Porém, no esporte, no futebol, tivemos esse cumprimento aí e não me arrependo de ter saído. Pelo contrário, fico orgulhoso por ter montado minha equipe, né? E a amizade continua a mesma. Porém, ele vai defender a equipe dele e eu vou defender a minha, da melhor forma possível. Entendeu? Mas a amizade continua a mesma. Somos bons amigos e temos um respeito muito grande um por outro. Eles têm um elenco muito bom. Reforçaram a equipe, né? Estão trazendo reforços. Porque, teoricamente, ouve falar que são bons jogadores. Mas eu creio que, dentro de quadra, a coisa muda. Entendeu? A coisa muda. O jogo endurece. Porque, quem conhece a competição sabe que não existe time fraco. Dentro das quatro linhas, o time que se doar ao máximo, sairá vitorioso e com o resultado positivo da partida. Bom, Antônio, eu vejo o grupo da gente, eu classifico até, ouso a dar o nome, como o grupo da morte. Pois, aos meus olhos, é o grupo mais forte que tem. Porque, assim, o grupo dos demais grupos, se você parar para analisar, balancearam mais as equipes. Então, o grupo que caiu, dois times, teoricamente, que estão investindo mais em reforços, né? E o Força Jovem também, que tem atletas que conhecem a quadra, né? Com certeza, aí, o técnico do Força Jovem também vai trazer reforços. E todos têm chance de passar. Todos têm chance de se classificar. Não vejo nenhum favorito para passar em primeiro, vencer todas as equipes, tal. Não vejo. Pode acontecer algum empate, derrota, com certeza, para algum time vai ter, né? Então, todos eu vejo, aos meus olhos, todos têm chance. CCL tem chance, Força Jovem tem muita chance. E Cascavel também tem muita chance. Por nada, Tony Bahia, eu que agradeço aí por você manter contato aí com a gente, para poder conceder essa entrevista e deixar alguns torcedores da gente mais informados, né? Coloco-me à disposição aí para prestar entrevista sempre que você precisar, certo? Bem como também aproveito a oportunidade para te dar a carta branca, para entrevistar qualquer jogador da minha equipe. Todos eles estão autorizados a te dar a entrevista, a conceder a entrevista. Sempre que precisar, pode procurar qualquer jogador da gente e pode ficar à vontade nas entrevistas e também nas perguntas. Quero convidar aí, aproveitar o momento, convidar os torcedores, né? Fazer parte aí da torcida, juntar, junte-se a nós, né? Do grupo do Cascavel. Vai lá, a nossa estreia será dia 20, domingo. Primeiro jogo, né? Às 17 horas. Conta aí com o apoio da torcida. Muito obrigado. É, o Romário, bem aí, deixou a TV Plano do Bahia bem à vontade para fazer entrevistas com os jogadores dele, aí da sua equipe. Parabéns, Romário. Enquanto muitas equipes se escondem, têm vergonha, com medo da entrevista, o Romário da Caratá, aprendiz, está disponível, como vocês ouviram aí nas palavras dele. Olha, o Thompson, o Léo Café e o Alex, da dupla Gêmeas, Alex e Alain, e também a Marina, né, Gonçalves, falou a nossa reportagem. Ela convida você, torcedor, para assistir a Copa, eles, perdão, convida você, torcedor, para curtir aqui a Copa Senhor do Bom Fim 2019. Roda! Galera de Chorrochó e região, aqui quem está falando é Alex, do Gêmeo do Futsal. Vou aqui avisar a todos vocês que a Copa Senhor do Bom Fim 2019 será transmitida pela TV Tony Bahia, ao vivo, ao vivasco. Vamos lá, galera, vamos prestigiar esse grande evento, tamo junto. E aí, galerinha de Chorrochó e região, o que está falando é o Thompson, mais conhecido como T10, passando para avisar que a Copa Senhor do Bom Fim de Futsal 2019 é na TV Tony Bahia, ao vivo, ao vivasco. Tamo junto, Tony, forte abraço e sucesso. Eu sou a Marina, abraçando aqui para avisar para vocês que a Copa Senhor do Bom Fim de Futsal 2019 é na TV Tony Bahia, ao vivo, ao vivasco. Não percam, beijo. Fala, galera, sou o Léo Café, atleta do Futsal. Passando aqui para dizer que a Copa Senhor do Bom Fim 2019 é na TV Tony Bahia, ao vivo, ao vivasco. Toma o som, obrigado Léo Café, obrigado Alex e também a Marina, que garota Marina, não é isso Marina? Muito obrigado a vocês aí de Cabrobó, TV Tony Bahia Notícias, ao vivo, ao vivasco. Vou rapidinho, dois comerciais estarem de volta com a última parte do programa Momento Esportivo. Vamos sair daí! Casa das Placas, fabricamos as melhores placas para veículos e motos da cidade. Venha nos visitar. Estamos localizados na Rua da Lagoa, número 135, no bairro João XXIII, centro de Juazeiro, Bahia. Se preferir, ligue 753611-6155. Walter Ramos e Wagner Fosica, esperam por você! Pousada Veneza, aqui você encontra conforto, higiene e segurança. Para seu conforto, disponibilizamos de 24 quartos, 22 com ar-condicionados, 2 com ventiladores, sendo 18 quartos de solteiro e 7 de casal. Chegando em Chorrochó, venha nos visitar. Estamos prontos para garantir a sua hospedagem. Estamos localizados na Rua Rui Barbosa, número 386, ou ligue para o telefone e garanta a sua hospedagem. 75-3477-2172 ou 75-99925-9565. Organização Mário e Nilza. Música De volta aqui aos estúdios da TV Tony Bahia Notícias. Eu quero aí comunicar a todos aí da região que tenha times, não importa se é de cidade ou fazenda, ali de ilhas, mande as informações do Esporte Amador, só divulgaremos aqui o Esporte Amador. A gente não paga, não cobra para divulgar. A gente, às vezes, pede uma ajuda financeira para deslocar da nossa cidade até a sua cidade. E se você quiser que a gente transmite os seus jogos ao vivo, ao vivaço, nos procure. TV Tony Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Ao vivo, ao vivaço. Olha, só lembrando mais uma vez que quinta-feira agora, dia 17, início da Copa Senhor do Bonfim de Futsal 2019. TV Bahia Notícias, no programa Momento Esportivo, vai ficando por aqui. Aquele abraço e até amanhã, se assim, um bom Deus nos permitir. Tchau.